Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da ATX. A ATX foi uma arma pneumática desenvolvida especialmente para pesca com flechas, tá? Ela foi feita toda em alumínio, alumínio fosco. Para caso ela caia na água, seja fácil de localizar. O cilindro pequeno de 100cc dá mais de 20 disparos com percussor de 3.5. Uma arma muito fácil de encher com a bomba manual. Ela vem com o mesmo dispositivo das nossas outras armas, tá? Ela vem com o primeiro e segundo estágio, vem com regulagem de mola aqui e vem com trava de segurança e também ajuste de gatilho. O sistema de pistol grip aqui é todo em alumínio com talas da 1911 e deixa ela muito mais bonita também. Essa arma foi pensada para ser uma arma muito bruta, muito resistente, muito fácil de operar. Que você possa usar os mínimos equipamentos possíveis, tá? Que você possa transportar também com grande facilidade. Você pode transportar no seu carro, no porta-malas pequeno, atrás do banco. Posso transportar no barco, posso transportar no caiaque. E que se ela caso ela caia na água, seja fácil localização. Foi pensado nela aqui, pessoal, para tirar especialmente flechas de pesca. Lembrando que as flechas de pesca são flechas maciças e nós pensamos em toda a legislação. Tanto a legislação do exército, quanto a legislação de pesca ambiental é permitida a pesca. Lembrando que não tem problema nenhum. Você não vai ter dor de cabeça porque nós respeitamos até o calibre 6mm. Então você não vai ter dor de cabeça porque as flechas foram feitas para ser 6mm. O SpinCast, esse é um SpinCast caseiro que você faz a um custo muito baixo. Você vai gastar aí, eu acho que eu gastei R$25,00 para montar esse SpinCast. As flechas também foram pensadas para você poder fazer na sua casa. E também, caso você deseje usar ou fabricar as suas setas de aço, você possa comprar raias de moto. No caso aqui é uma raia de 4,5mm da XRE. Muito fácil você produzir suas setas. Mas eu falo que aquelas setas de aço é mais para quem não tem recurso ou está querendo pescar urgentemente e acha que não pode perder a pescaria. Então você pode sim usar ela, fabricar ela, com um custo muito baixo. Não vai ficar mais que R$4,00 cada flecha, cada seta. E você vai ter aí sua seta. Não tem a mesma força da flecha, não tem a mesma precisão da flecha, mas resolve o seu problema a curta distância. Tem muita força, você consegue utilizar. Você vai acertar a caixinha de cigarro a 10 metros tranquilamente, mesmo com o SpinCast caseiro. Então não há desculpa de você não pescar porque você não tem a flecha ou porque você não tem a seta, porque é muito fácil produzir e fabricar. Eu recomendo usar flecha. Flecha é o ideal, porque ela tem força, tem precisão e ela tem um barulho bem menor, porque ela utiliza o supressor aqui e a arma fica muito curta. Vocês podem ver que eu coloquei um Red Dot muito simples aqui, um laser também aqui muito simples. Então ela se torna um custo-benefício muito bom para você utilizar na pesca. E você também pode utilizar cilindros maiores. Caso você deseja um cilindro maior, você pode colocar um cilindro maior. É só trocar esse cilindro. Caso você também deseje colocar um percursor de 6mm, você vai ter praticamente dobrar a força da arma. Você vai ter uma força extremamente alta. E você pode praticar até o controle, por exemplo, de javalis. Sem problema algum. Outra vantagem dessa arma, por ela ser fácil de transportar e pequena, cabe dentro da sua barraca. Também serve para um acaso de um ataque de javali, vamos dizer assim, você ter uma opção de você se defender. Ou até mesmo um intruso. Muito fácil de você colocar e muito fácil de transportar. Foi feito uma arma muito robusta, muito simples de operar, muito precisa. E que vai resolver o seu problema tanto para pesca, quanto também para um abate controlado. Tranquilamente, em 25 metros, já fizendo teste aqui, é top. Principalmente usando esse tipo de SpinCast aqui. Porque como ela tem muita força, esse SpinCast aqui solta muita, muita linha. Muita linha mesmo. E é um custo muito barato. Você pode usar o SpinCast comprado na China? Pode, não tem problema algum. Você quer equipar ela melhor, você pode equipar sem problema algum. Outro detalhe também, se você quiser utilizar canos de chumbinhos, até o 635 você consegue usar essa arma. Desde o cano de 10 polegadas, 12 polegadas, 18 polegadas, 24 polegadas e até o cano de 27 polegadas. Do calibre 4,5, 5,5, 6 milímetros e também o 6,35. Caso você deseje um cano extra aí, não vai ter problema algum. Lembrando que quanto maior o cano, mais precisão você vai ter, mais força você vai ter. E você vai ter que colocar um sobre cano aqui, maior também, caso você deseje. Se não quiser, coloca só se o cano e coloca um supressor lá na pronta, um abafador na pronta e vai resolver tranquilamente o seu problema. É uma arma que veio para suprir uma demanda nossa, especialmente para pesca. Todas as nossas armas servem para pesca. Elite, Tiger, Caçadora, todas elas utilizam kit pesca. Mas essa foi pensada exclusivamente para quem quer uma arma extremamente compacta, extremamente precisa, extremamente forte, que possa ser facilmente operada e que você possa transportar sem dor de cabeça alguma. Lembrando que os nossos rios, nossos rios são propriedade da União. Então tem alguns rios de 20 até 100 metros. Você pode utilizar tranquilamente. Não é considerado área privada, tá? Apesar de ter o dono lá, o fazendeiro, o chacreiro, o sitiante, ter lá a própria prefeitura, alguém que seja proprietário legal, não é. É da União. Então você, na beira do rio, você pode pescar tranquilamente, você pode atirar com chumbo. E até o presente momento, nós não tivemos nenhuma dor de cabeça com nenhum tipo de autoridade. E mesmo que você tenha algum tipo de dor de cabeça com autoridade, ela vai ser levada. Vai ver que ela está dentro das conformidades da nossa legislação, que é restrita ao calibre 6 milímetros. Você vai ter a sua arma liberada tranquilamente, tendo apenas a nota fiscal. Ah, posso pescar peixe? Pode sim, pessoal. Pode pescar peixe com ela. Como você pode pescar peixe com arco, como você pode pescar peixe com arpão, com stilingue, com crossbow, com balestra. Tudo que é permitido na pescaria amadora, não estou falando de degradar o meio ambiente, tá? Você não vai pegar lá e cá, pegar 30, 50 peixes. Mas tem alguns peixes que são invasores aqui da nossa bacia. Por exemplo, a tilápia, a carpa, o bagre africano, a curvina. Esses peixes você pode pescar tranquilamente, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Você não vai dar, por exemplo, um disparo, isso aqui, num dourado. Num dourado, que já é proibido. Mas nos peixes que são invasores, você pode pescar tranquilamente, tanto em rios, quanto alagados, ou mesmo lagos. E tem, sim, a cota mínima que você pode pescar. Tem a época certa que você pode pescar. Mas você não vai ter dor de cabeça alguma. Mesmo, como eu falei, se for levado, vai ser liberado. Que é uma arma de ar comprimido, que atira flechas, flechas dentro do limite de nossa legislação, que é o 6 milímetros, tá bom? Então tá aqui. É uma arma bem compacta. Você pode tunar ela, você pode colocar cilindro maior, pode colocar válvula com mais força, você pode colocar canos maiores. Mas o ideal dessa arma, ela foi feita pra ser utilizada assim. Espero que tenham gostado desse modelo. Esse modelo é o ATX. Nós já estamos em produção, esse modelo. É um modelo que vai vir pra abalar o mercado aí de pesca mesmo. Não é pra competir com arco, não é pra competir com crossbow, não é pra competir com stilingue. É uma nova modalidade de pesca, uma nova modalidade de utilização. E que você, como eu que gosto de atirar, né? Eu gosto de atirar, eu gosto de levar nas minhas pescarias. E, geralmente, eu tô fazendo meus tiros aí de cima de barco. Tô acertando tranquilamente. Muita gente pergunta se já pegou peixe? Já pegou peixe. Mas você sabe como o YouTube é, você sabe como as redes sociais é. Você sabe como esses pescadores também são, tá? A maioria dos pescadores não gosta que você faz isso. Mas a gente não é pescador, a gente é atirador e pescador. Como a gente é atirador e pescador, nós gostamos de pescar de vara, nós gostamos de pescar também com as nossas carabinas. Que é uma modalidade nova que tá chegando aí e que vai ficar e vai ser muito bom. Não tem desculpa pra não pescar, porque todos os sistemas aqui nós pensamos. Tá jóia? Muito obrigado e até a próxima!